Por quanto tempo, para já, estamos a aproximar-nos da meia hora de jogo. A festa dos jogadores portugueses no estádio da Bessa. Nani assina o golo 22 com a camisola das esquinas no jogo 104. Na sequência de um pontapé de canto, o folhaço de João Mário, bom passo de Bruno Alves e a finalização de Nani, que volta do Europeu também com o pé quente. Bruno Alves faz este passe sabendo aquilo que estava à procura. A tentar colocar a bola nas costas do bloco defensivo de Gibraltar à espera que algum jogador surgisse ali em zona de finalização e acabou por ser Nani. Ele que recebeu das mãos de Cristiano Ronaldo a bota de prata no Euro 2016. Continua de pé quente, como dizia assim. Bernardo. Nani para o golo! É o golo do capitão! É outra vez Nani! É com o pé! É com a cabeça! É com o que tem mais à mão! Que belo golo de Nani! Desviando de testa para dentro da baliza! Quando Roma adivinava-se, anunciava-se o 2-0 de Portugal. Foi só, foi só, pentear a bola, mas é um golo cheio de intenção de Nani a colocar na malha lateral direta da baliza de Gibraltar. É um grande golo. Canto cobrado à maneira curta. Bernardo para João Cancelo que devolve depois ao médio ofensivo do Mónaco. O cruzamento não é muito tenso, mas é bem direcionado. E Nani ali, ligeiramente a desviar para o fundo das redes. O bota de prata oficioso do Euro 2016. Continua de pé quente, continua de cabeça quente. E aqui a fazer o 2-0 de Portugal. André Silva está no meio. Bola para André Silva. No meio estão dois homens a pedir a bola. O cruzamento atrasado. Atenção, remate que vale de Bernardo. Prensado no adversário. 2ª vaga de Portugal. Ocupar as linhas neste ataque rápido. André Gomes. André Silva. João Cancelo. Remate André Silva. E o golo! E o golo de João Cancelo! Uma estreia de sonho! Uma estreia de sonho! João Cancelo! Um petaro! A fuzilar a baliza de Roba. E a fazer o 3-0 para Portugal. Bom momento do futebol ofensivo com André Silva. A desmarcar João Cancelo. Os estreantes a fabricarem o terceiro. Entrou ali mesmo num buraquinho entre o posto esquerdo. E as mãos do Roba, que ainda tocou na bola. Mas era indefensável. A curta distância. O remato espetacular do João Cancelo. Estreia em grande da seleção nacional. 3-0 para Portugal. É um tiraço, Paulo Pereira. É um tiraço de João Cancelo. Mas tudo bem feito. Primeiro por André Silva. Ali a fazer o compasso de espera. A aguardar pela subida do lateral direito. O passe sai depois no momento certo. E João Cancelo, sem pedir autorização a ninguém, a atirar para o fundo da baliza de Gibraltar. Uma estreia de sonho para estes dois jovens. Tão jovens e já com tanto talento. André Silva e João Cancelo. André Gomes. Adriano. Bem jogado. Eliseu agora que está criada a superioridade. Curiosamente, Eliseu. E tira a seleção de Gibraltar. André Gomes vai recuperar. Aparece Cancelo. André Silva. Agora mal em desenquadrar-se. Ainda André Silva que bem trabalhou. Atenção André Silva. E o remato de Eliseu. Vai já daqui. Pé direito. E o corte. Bola para Bernardo. E a gana no lugar ruim. Piu, 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 piu. Golo da Bernardo. Portugal faz 4 a 0. Isto não é um peru. Isto é uma capoeira. Boeira na abordagem ao lance. E Bernardo faz 4 a 0 para Portugal. É. Mas é, digamos que é... Deve ser muito complicado. É estarmos neste jogo. A perder por 3 a 0. Enfim, não é nada mal frente ao campeão europeu. E depois acontece isto. O guarda-redes que entrou para a segunda parte. Enfim. É, Paulo. A bola sai enrolada para Bernardo Silva. O remato sai ainda mais enrolado. E a abordagem do guarda-redes de Gibraltar ao lance é desastrosa. A bola acaba no fundo das redes da baliza aqui no estáio do Bessa. É um lance que tinha tudo para ser um lance bonito. André Silva. Em 12 minutos. Tal como estão as coisas. O campo parece que é assumido para os de Gibraltar. 1 a 2. Aí está André Silva. A Rafa. Boa! Para André Silva. Era, tal calhar. Era bonito. A intenção foi boa. Mas cortaram as defesas da equipa de Gibraltar. Bernardo Silva para o ponto de canto. Bernardo para o canto. Aquilo que foi referido aqui há pouco da condição física da seleção de Gibraltar começa a sentir-se cada vez mais. Cancelo. Bernardo. O cruzamento de Bernardo vai sair. Pepe para o golo. É o golo de Portugal. Atenção a este pedido Bernardo. Dois passos para golo. E um golo. Capceimento de Pepe após o cruzamento de Bernardo Silva. 5 a 0 para Portugal. É claramente teleguiado. Esta assistência é brilhante. Bernardo Silva levantou a cabeça. Colocou o pé esquerdo na bola. E Pepe estava no segundo posto para capcear. Está feito mais 1 para a equipa das esquinas. E há tempo para mais. José Paulo. É papel químico do segundo golo de Nani. Bernardo Silva a cobrar o canto à maneira curta para João Cancelo. A fazer o movimento nas costas. E depois a cruzar de pé esquerdo. Os jogadores de Gibraltar não aprenderam na primeira ocasião. Desta vez colocaram inclusive dois homens na cobertura. Para tentar travar nova investida desta natureza. Mas nem assim. Jogada a papel químico. Desta vez não foi para a cabeça de Nani. Foi para a cabeça de Pepe. De resto tudo igual ao segundo golo da seleção.